Que legal ter você aqui comigo, mais um dia. Eu sou a Jaque, a gente vai conversar hoje sobre organização. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre os aspectos que estão por trás, né, da parte prática. E na sequência eu vou dar várias dicas práticas preciosíssimas que vão te ajudar e vão transformar o seu dia a dia. Porque você gostaria de acordar tendo a mente tranquila, sem ansiedade, sabendo tudo o que vai precisar ser feito, né? Ou pelo menos, mais ou menos, o que vai precisar ser feito, as demandas que você vai ter que atender durante o seu dia. Imagina estar num quarto organizado, cada coisa em seu lugar, nada perdido, nada bagunçado. Só com o que você realmente precisa, sem nenhum excesso de coisa ali pra acumular. Gostoso, né? Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre organização. Porque eu já fui aquela pessoa muito bagunceira, mas muito bagunceira. Meu quarto, gente, era assim, ó, um ninho, como diria minha mãe. Ou um chapéu velho, essa minha mãe também gostava de usar. E quando eu fui morar sozinha, então, aí era a casa inteira uma bagunça. Eu comecei a compreender que aquilo precisava mudar. E também eu percebi que se eu tivesse uma vida mais organizada, um ambiente mais organizado, minhas tarefas mais organizadas, eu seria mais produtiva. Eu teria como aproveitar mais o meu dia pra produzir muito mais, entregar muito mais. E ter mais tempo de sobra, porque se você tá organizada, você consegue concluir as suas tarefas em menos tempo. E aí sobra mais tempo pra você aproveitar a vida, né? Não é maravilhoso isso? Então, gente, muitas coisas mudaram de lá pra cá. Com certeza, sim, eu estudei bastante. Eu li livros, até se vocês quiserem dicas de livros e de documentários, deixa aqui nos comentários que eu faço aí uma listinha, tá bom? Com dicas de livros e documentários sobre organização. Mas hoje eu quero dar algumas dicas rápidas aqui pra vocês. A primeira coisa que você precisa compreender é levar em conta a sua personalidade, o seu jeito de se organizar, porque não existe um jeito que é padrão, que funciona pra todo mundo. Então você, por exemplo, eu gosto de ter o meu quarto, que vocês só estão vendo um pedacinho aqui, mas tem coisa escrita por todo lado, porque isso, pra mim, organiza as minhas ideias, entende? Pra quem olha, talvez tenha um aspecto visual bagunçado, mas pra mim é altamente eficiente. É uma forma de eu organizar também a minha mente. São coisas que eu coloco como lembretes, pra que eu não precise ficar com a minha mente congestionada. Eu paro e vou lendo as coisas. Não são lembretes do tipo, ah, deixa eu lavar o carro, não é disso que eu tô falando. Eu falo lembretes de frases que eu quero pra mim. Por exemplo, São informações que pra mim são importantes e que eu gosto de deixar visível. Enfim, isso é reprogramação mental, isso já é outro assunto pra outro vídeo. Mas, é importante você ter esse senso de o que funciona pra mim, certo? Num segundo lugar, é ilegal entender de onde vem essa bagunça. Tem uma psicóloga, acho que era uma psicóloga que eu ouvi dizer, que diz assim, ela disse que se a sua casa é bagunçada, significa que a sua mente é bagunçada. Aí, eu li um outro lugar, um pensador que disse assim, e se a sua mesa de trabalho é vazia, como é a sua mente? Então, não existe uma resposta pronta, certo? Você tem que se conhecer melhor pra realmente entender o que isso significa pra você. Pois bem, a sua bagunça pode vir de diversas razões. Talvez você queira chamar a atenção, lá no fundo do seu subconsciente, né? Talvez você realmente, se você tem uma ideia muito fixa do tipo, nossa, eu sou muito bagunceiro, puta que pariu, eu não dou jeito nas minhas coisas, nossa, eu sou toda errada. Provavelmente, você só é bagunceira porque você fica nutrindo essas ideias. No momento que você parar de nutrir essas ideias, que você parar e falar, não, eu sou muito organizada. Mesmo que tenha uma bagunça enorme, você fala, não, eu sou organizada. Tá tudo bem comigo, não sou errada. Tá tudo certo. Você vai perceber que o seu comportamento vai mudar de acordo com a sua crença, tá bom? Porque muitas vezes a gente só age de uma determinada maneira. Até combinou com aquilo que eu li, né? Vocês perceberam? A gente só age de uma determinada maneira porque a gente acredita naquilo. Mas também, muitas vezes a gente vê ganho em manter aquele pensamento, né? Enfim, eu preciso de uma autoanálise. Agora, eu sei que você clicou nesse vídeo porque queria dicas práticas. A primeira coisa é você realmente tomar uma decisão. Eu sempre falo isso, decida-se. Quando você quer mudar um hábito, quando você quer trazer algo pra sua vida ou transformar algo no seu dia a dia, você tem que decidir. Porque as coisas normalmente levam tempo, mas se você decidiu, você não vai desistir. Você vai ser consistente, persistente, vai até o fim. Então, decida. Decida. Eu vou me organizar mais a partir de hoje. Eu mereço. Eu mereço ser mais produtiva. Eu respeito o meu tempo. Eu respeito a minha saúde mental, principalmente. Então, decida-se. E se posicione em direção a isso, certo? Legal. Você decidiu? A primeira coisa é ter esse impulso pra organizar de todas as coisas que você tem, o que você ainda precisa e o que você não precisa mais. Tem aquela regrinha de ouro que todo mundo fala, as personagens aí, organizer, que é de você jogar fora o que você não usa há mais de seis meses. Enfim, eu gosto mais de sentir, sabe? Tipo, ah, eu preciso ainda disso? Preciso ou não? É apego ou não? Sabe? E aí você vai se desfazendo. E é muito legal, porque quanto mais a gente vai se desfazendo das coisas, a gente vai recebendo mais presentes. É como se desocupasse um espaço, tipo, não, isso aqui não tem mais a ver comigo. E aí chega pra mim uma coisa que tem muito mais a ver comigo pra preencher aquilo, sabe? É muito legal fazer esse exercício. Experimenta aí que você vai ver, tá bom? Segunda coisa, é separar tudo por categorias. É muito importante. Por exemplo, aqui na minha mesa eu tenho vários negocinhos, vários negocinhos, onde um eu coloco pincéis de desenho, no outro eu coloco canetinha, no outro eu coloco caneta desse tipo aqui, no outro eu coloco lápis de cor, no outro eu coloco lápis de escrever, no outro eu coloco caneta, no outro eu coloco marca texto. Porque aqui é a minha mesa de trabalho, então eu fico aqui o tempo todo estudando, eu gosto disso, eu pinto aqui, eu faço tudo aqui. Então eu gosto de ter tudo à mão, mas tá tudo categorizado. Isso facilita muito, tanto no visual, quanto no mental, isso reflete também, e também aqui na hora de eu estar produzindo, certo? Então categorize essas coisas. Tudo que é parecido tem que estar junto. Ah, produto de maquiagem, tudo junto. Produto de beleza, tudo junto. Olhos essenciais, tudo junto. Livros, juntos. Entende? Então, no caso eu tenho um pouco de livro ali, um pouco de livro ali, e um pouco de livro aqui. Mas é porque... Ah, e um pouco aqui também, porque aqui são os que eu gosto, que eu tô estudando agora, aqui são os que eu preciso às vezes, lá são os que eu nunca preciso, e lá são os que eu preciso olhar pra eles pra lembrar que eles existem, pra lembrar que eu preciso dar atenção pra eles. Entende? Cada coisa faz sentido pra mim, cada coisa foi pensada e categorizada, cada coisa tá juntinho ali por um motivo lógico, certo? Agora eu tenho uma dica incrível pra você organizar o seu dia-a-dia, que é uma dica que eu já uso há três anos, desde 2017, não, 2017 inteiro, 2018 inteiro, 2019 inteiro, são três anos, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas é o meu sistema de tarefas, de legenda de tarefas, então eu sempre tenho lista de tarefas, lista de tarefas é muito importante, você sabe disso. Listas, no geral, né? Acostume-se com listas, se você ainda não se acostumou. Lista dos seus objetivos, das suas metas, do que você quer mudar no seu dia-a-dia, os hábitos que você quer construir, os hábitos que você quer deixar pra trás, os seus sonhos, cara, qualquer coisa dá pra listar, e é muito bom, organiza muito a mente, traz clareza do caminho que a gente deve seguir, certo? Mas agora eu vou falar exatamente de lista de tarefas, as listas de tarefas, assim, do dia-a-dia mesmo. Não sei se você usa uma agenda, um planner, um papelzinho, o celular, sei lá, você vai criar um sistema de legendas, tá? É muito útil isso. Eu comecei usando esse sistema de legendas no Bullet Journal, que é um sistema também de agenda, né? E aí você vai fazer, onde foi a sua lista, você vai colocar suas tarefas em bolinhas, sempre em bolinhas, assim, ó. Você vai fazer, por exemplo, dá pra ver? Você vai escrever, por exemplo, assim, levar o dog no pet shop. Fazer doação XPTOZ pagar conta de luz, certo? Aí você vai criar o seu próprio sistema de legendas. Com esse sistema de legendas, você vai transformando a atividade. Então, por exemplo, levar o dog no pet shop. Ah, eu fiz isso. Depois que você fez, você vai lá e faz um X. Isso pode ser durante o dia ou à noite, quando você for olhar pra sua agenda, tá bom? Fazer doação. Aí, não deu pra fazer hoje, você vai fazer amanhã. Então, eu, por exemplo, uso a flechinha pra colocar alguma coisa que ficou pra depois. E quando eu fiz parte da tarefa, tipo, ah, pagar conta de luz. Vamos imaginar que tinham duas. Paguei só uma. Então, eu vou fazer um negocinho assim, que me disse que eu paguei só uma. Eu fiz só metade da tarefa. Então, esse é o sistema de legendas que eu uso há três anos. Funciona muito, pra mim é muito bom. E aí, você faz a adaptação com o que for melhor pra você. Outra coisa que é muito legal que vai te ajudar a entrar num mindset de organização é você fazer listas de coisas feitas ou done list, certo? Você pode também fazer uma lista de coisas já feitas. É muito bom isso. Tanto das suas conquistas, tanto das coisas que você já alcançou, seus objetivos. Ou também, no final do dia, você pode colocar, porque a gente tem, surgem demandas, né? No decorrer do dia que a gente vai cumprindo e que não estão na nossa lista de demandas. Então, no final do dia, você, ah, hoje eu também fui visitar os meus pais. Aí você coloca assim, nutrir relacionamento com meus pais. Daí eu coloco assim, um check, certo? Ah, não tava nos planos, mas eu fiz a unha hoje. Então, eu fiz as unhas. E aí você vai fazer uma lista de coisas feitas. É muito bom pra sua saúde isso, sério, pra sua saúde mental, você valorizar as coisas que você fez, tá bom? Outra dica que eu tenho pra dar pra você também é sempre de esmiuçar as suas tarefas. Por exemplo, fazer doação, vamos supor que seja uma doação de roupa. Essa tarefa, fazer doação, ela consiste em mais etapas do que simplesmente fazer a doação, né? Eu preciso primeiro separar as roupas, depois eu preciso solicitar que venham buscar, por exemplo. Então, você pega uma tarefa e coloca ela em subtópicos, tipo aqui, ó. Coloca uma outra bolinha, nananana, outra bolinha, nananana, outra bolinha aqui, tipo se essa aqui tivesse menos. E você vai esmiuçando pra você conseguir enxergar todas as etapas da tarefa. Certo? É muito, 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 muito importante a gente colocar nos nossos dias um momento pra olhar pra organização. O meu momento, por exemplo, é a noite. sempre a noite. Às vezes também de manhã, depende do dia. E durante o dia, depende do dia também, eu vou dando uma analisada, uma reorganizada, certo? Mas todos os dias você precisa dedicar um momento pra cuidar disso. Porque senão, gente, como eu falei, se você não decidir, se você não quiser, com toda a sua força, não vai rolar. Você tem que ser honesto com você. Você quer mesmo? Quer se organizar? Tá, então meia hora antes de dormir, todos os dias você vai sentar na sua mesinha, sentar na sua cama, sentar onde você quiser e vai olhar pra sua organização, certo? Mudou minha vida quando eu comecei a fazer isso, assim, foi... Assim, diariamente faz mais ou menos um ano. Um ano, um ano e meio, talvez, que eu tô, assim, caprichosa e todo dia eu realmente olho pra isso. Todo dia, gente, eu mensuro, eu tenho gráficos do dia, assim, nossa, hoje, como que os meus pensamentos estavam hoje? de como que as minhas palavras estavam hoje? Como que as minhas atitudes estavam hoje? Pra eu compreender o que que eu tô fazendo na minha vida. Basicamente é isso, sabe? Pra você ter consciência de onde você tá indo e você conseguir recalcular a rota se for necessário. Só que a gente só consegue fazer isso, esse recalculo, se a gente tá ciente. Então, também, todos os dias eu checo, eu tenho uma lista de hábitos, eu vou mostrar, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma lista de hábitos, tipo, cara, todo dia eu quero cumprir esses hábitos. Aí, no final do dia eu vejo se eu cumpri ou não. Isso tudo me traz muito mais consciência pra minha organização, pra eu saber, meu, cara, eu tenho que praticar atividade física todo dia. Eu até tava falando sobre isso com o pessoal do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é arroba alegriaparaleigos. Eu falo sobre cura emocional, espiritualidade, autoconhecimento, saúde mental, tá bom? Enfim, eu tava conversando com o pessoal lá sobre isso. Já era dia 8 de dezembro e eu percebi que eu só tinha feito atividade física duas vezes. Então, faltava seis dos dias do mês, né? Então, cara, eu já coloquei como prioridade pra no outro dia eu já de manhã fazer minha atividade física. então é muito bom a gente ter lucidez pra gente saber qual área da nossa vida a gente precisa dar mais atenção, por exemplo, com a roda da vida que é um outro exercício de organização da sua vida. Enfim, gente, eu espero muito que essas dicas tenham ajudado, mas fica aí, calma, que eu vou mostrar, né, como que eu me organizo. Na verdade, eu juntei todas as minhas técnicas de organização, de reprogramação mental, as que eu mais gosto, as que eu uso faz um bom tempo já, juntei num planner e disponibilizei pra você, se você quiser. É um planner para imprimir, eu vou mostrar agora, tá bom? E ele me ajuda, assim, demais a ter clareza, a conseguir me organizar, certo? É um planner para imprimir, então você vai receber um PDF, uma aula de como usar o planner e diversos bônus exclusivos, até um áudio de auto-hipnose pra você falar no caso, eu vou falar com o seu subconsciente, pra você parar de se sabotar, parar de procrastinar, isso vai te ajudar com certeza a também ir mais longe, recalcular as rotas que você precisa recalcular na tua vida, certo? Então, o planner, eu separo em dois, na verdade, um eu uso aqui na minha mesa, ele tá o tempo todo aqui, ele é desse tamanho assim, tamanho de uma folha, A4, né, eu imprimi as páginas nesse tamanho, e até, né, a frase conhece a ti mesmo, porque eu acho que aí tá a chave da nossa felicidade, a chave da nossa alta performance, a chave, assim, do nosso desenvolvimento pessoal como um todo, então o que eu falei pra vocês ali do gráfico, né, aqui, esse eu comecei esse mês, hoje eu tô em dezembro de 2019, tá, gente, só pra contextualizar vocês no tempo, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, e eu lancei o planner esse mês, então eu comecei a usar esse aqui, que é o planner que eu tô usando pra fazer as divulgações, esse mês, por isso que já eu comecei aqui em dezembro, mas, ó, ele tem todos os meses, e tem as datas aqui, só que tá bem clarinho, vocês não vão conseguir ver, então todo dia eu tenho as minhas legendas e eu vejo, tá, hoje, então, a minha mente ela tava agitada, ela tava turva, ela tava clara, e aí eu pinto de acordo com a corzinha da legenda, tá vendo, aqui assim vai, vou fazendo, é muito bom, até coloquei aqui a frase aqui em cima, eu estou consciente sobre qual caminho estou trilhando, porque, gente, assim, ó, deixa eu falar uma coisa bem séria aqui pra vocês, não vai chegar um dia e do nada a gente vai ficar muito feliz, ficar muito organizado, ficar muito produtivo, tá, as coisas, elas acontecem um pouquinho a cada dia, é, então, assim, se você não tá bem hoje, se a sua mente não tá clara hoje, se as suas palavras não estão abençoando hoje, se as suas atitudes não estão sendo produtivas hoje, é um sinal de que elas também possivelmente não serão amanhã, se você não tomar alguma atitude, se você não resolver mudar de ideia em algum aspecto, por isso que é muito legal, é muito importante a gente ter consciência do hoje, do agora, porque isso é um sinal claro do caminho do nosso amanhã, pra onde a gente tá indo, entendeu? Quanto antes você ter essa sacada, mais rápido você vai poder recalcular a rota, mudar de ideia, não vai ser assim, ah, caguei pra minha organização hoje, amanhã, depois de amanhã, por 10 mil dias, e aí vai chegar um dia e, nossa, acordei organizado, não vai acontecer isso, gente, as coisas elas são um pouquinho formiguinha, trabalho de formiguinha, tá bom? Porque os nossos hábitos, eles são muito enraizados na nossa cabeça, então, precisa esse trabalho pra gente realmente mudar de hábitos e transformar a nossa vida, certo? alcançar a nossa melhor versão, então, ó, aí depois no Plane tem, aqui eu escrevo as coisas que eu fiz e que me elevam, mas que não são coisas que eu faço todo dia, não são hábitos, então, por exemplo, aqui, cozinhar, eu não cozinho todos os dias, então, cozinhei nesse dia, achei muito gostoso, coloquei aqui, toda vez que eu cozinhar, eu vou colocar a data até preencher, e eu vou ver que eu tô fazendo coisas aqui que realmente são boas pra mim, elevam a minha vibração, me fazem bem, e aqui, eu coloquei as coisas que, por outro lado, drenam a minha energia, né, então, por exemplo, beber álcool, beber álcool é uma coisa que drena a minha energia, não sei pra você, tá tudo bem, gente, se quiser beber, bebe, não tem problema, tá, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, já diria o velho Raul, e, só que pra mim, é uma coisa que eu vejo que me drena, mas eu bebo com frequência, então, ó, por exemplo, esse mês eu já bebi dois dias, dia 8 e dia 10, e aí eu vou anotando pra eu ter ciência do quanto eu tô repetindo esses hábitos, então, no caso assim, da organização, por exemplo, ah, hoje eu procrastinei, aí você coloca aqui, hoje eu não arrumei minha cama, se isso for importante pra você, como eu falei, né, a gente tem que olhar pra o que é, o que funciona, o que é importante pra nós, certo? depois tem os exercícios de reprogramação mental, aqui é tudo coisa que eu já escrevi, mas vem uma folha assim, pautada, e a primeira frase, em cada folha vem uma frase, então, tem essa aqui que é de autoestima, por exemplo, eu me amo por quê? E aí, todos os dias eu escrevo um motivo pelo qual eu me amo, e, gente, isso causa impacto na sua organização, tá? Não sei se vocês conseguem fazer o link, mas é assim, quanto mais eu me amo, mais eu cuido de mim, mais eu cuido do ambiente em que eu estou, mais eu cuido da minha organização, porque isso faz parte da minha vida, né? Então, é muito uma questão de amor próprio, é muito uma questão de autocuidado você se organizar, isso às vezes as pessoas não entendem, sabe? Então, é muito importante também pra organização a gente olhar pra nossa autoestima, é bom pra tudo isso aqui, cara, a gente tem que levar a nossa autoestima assim, sempre, e cada vez mais. Enfim, aí tem várias aqui, vários exercícios de reprogramação, não é o tema do vídeo, né? ah, tem um aqui que cabe, minhas afirmações positivas e mantras pessoais, aqui, por exemplo, eu fiz uma época, eu sou muito organizada, todo dia, era um mantra, né? Então, todo dia eu olhava no espelho e falava, eu sou muito organizada, eu sou muito organizada, cara, eu sou muito organizada, que incrível como eu sou organizada, e isso, gente, vai fazendo um trabalho dentro da sua cabeça, vocês não têm noção do quanto isso é poderoso, não acreditem em mim, não acreditem em mim, testa, testa, tá bom? Você tem aí a mesma cabeça que eu, a mesma existência, a mesma mente, testa, tá bom? e você vai, eu não vou falar mais nada, aí tem várias aqui, organizações, afirmações, tal, depois se você tem interesse, tem aqui no meu canal um vídeo sobre o planner, e também, eu vou deixar o link aqui embaixo, que vai direcionar para esse vídeo, certo? E aí você vê com mais detalhes, outra questão da organização é a roda da vida, que aí você dá nota para cada área da sua vida, e você vê aonde que você está precisando se organizar mais para melhorar naquela área, por exemplo, ah, meu desenvolvimento intelectual está com nota baixa, então você sabe que você tem que organizar os seus horários, organizar a sua agenda para você ler mais, ou ouvir mais aulas, ou fazer um curso, qualquer coisa que você queira estudar. E aí depois, já começam os planners mensal, semanal e diário, a cada mês também eu uso, como eu falei para vocês, o rastreador de hábitos, que ele é assim, aqui está a lista dos hábitos que eu quero progredir, que eu quero melhorar, que eu quero trazer para mim, quero consagrar esse hábito no meu dia a dia, que eu sei que eles vão me levar para a minha real autenticidade, então tem hábitos aqui como, por exemplo, meditar, ler, escrever, atividade física, estudos do SEM, Gouveg, gratidão, tem um monte de coisa aqui, e aí, todo dia à noite eu venho aqui e faço, ah, eu meditei hoje, se eu meditei, eu pinto um negocinho desse, que é um átomo, não vai dar para ver que essa câmera não foca, mas é como se fosse uma bolinha, e cada dia que eu faço, que eu me propus a fazer, eu vou pintando, no final do mês eu vejo quão longe eu fui, quão perto da minha autenticidade eu cheguei, né, quanto eu caminhei nessa direção, que é a direção de onde eu quero chegar, eu consigo ver, poxa, esse mês, como eu falei antes, eu pratiquei pouca atividade física até agora, então eu já vou recalcular a rota para eu virar o jogo, para eu conseguir, né, entendeu, né, então tá bom. E também tem esse outro aqui que é mais uma questão de organização emocional e tal, que tem a ver com a mandala da lua, se você quiser, você clica no link aqui também, e claro, organização do dinheiro, né, também tem aqui a parte de quanto entrou, quanto saiu, balanço, essas coisas, enfim, aí eu quero mostrar rapidinho para vocês ainda, esse vídeo já está longo, né, mas fazer o quê? Aqui, ó, é o modelo do planner mensal, vocês estão vendo que não tem data, né, ele é um planner perpétuo, tem aqui certinho para você fazer os dias, eu vou mostrar como é que fica depois do que ele é feito, aí gente, é tudo assim, é cheio de frases, cheio de coisas, entendeu, tudo frase positiva, ó, fica assim, por exemplo, dezembro, eu vi no calendário que começava no dia 1, eu gosto de começar a semana aqui no domingo, se você gostar da segunda, você faz a segunda, e aí eu coloquei os dias e ficou assim, ficou maria, é, esse é o, esse é o mensal, né, aí tem o semanal, que ele é assim, ó, também tudo sem data, sem dia, sem nada, e aí se você quiser, você começa a sua semana na segunda, se você quiser, você começa no domingo, como for melhor pra você, ó, aqui eu vou dar um exemplo, que é o meu dessa semana, tá bem assim, ó, o sistema que eu falei pra vocês, e, ah, e os diários, né, é claro, diário é o mais legal, que é onde você organiza o seu dia, eu coloco aqui no meu fichário, por isso que é legal o plano de imprimir, porque você faz o jeito que você quiser, e pronto, manda bala, então eu imprimi ele em metadinha da folha, assim, né, as cinco, e fiz os quatro folhinhas aqui, e coloquei no meu fichário, que aqui a minha vida tá aqui também, fichário é muito bom pra se organizar, cara, aqui eu tenho lista de tarefas, tipo, coisas que estão na minha mente, então eu boto no papel, descongestiono a minha mente, aí tem, tipo, os meus estudos, aí tem separado por tópicos de coisas que eu estudo, tem um aqui que é, tipo, se eu tô entediada, se eu não sei o que fazer, eu venho aqui, tem várias ideias de coisas pra eu fazer, ideias de empreendimentos, né, quem tem a mente empreendedora, assim, fica tendo várias ideias, aí eu vou escrevendo, e é isso, tem mais coisas que eu estudo, e aí eu coloco aqui também, a minha agenda diária, que é, essas aqui, ó, são os modelinhos, são seis modelos que tem no total, e você vai gostar, eu tenho certeza, se você entrar lá e conferir, é super organizadinho, sabe, ó, deixa eu mostrar uma aqui pra vocês, é, vou mostrar o meu favorito, mas esse aqui, a maioria é bem feitadinho, tá, mas tem um que é mais lisinho, assim, que não tem nada, então, o universo habita em mim, tá escrito aqui, tijolinhos de hoje para a construção dos meus sonhos, porque, gente, eu foco muito nisso, sabe, não um por cento a cada dia, então, aqui são os tijolinhos, ó, tá vendo, a gente vai construindo pouco a pouco, a nossa, a nossa realidade, vamos dizer assim, realidade não é bem a palavra certa, mas a nossa experiência, a nossa história, né, e é isso, tem vários modelinhos, aí se você tem interesse, você confere no vídeo, o link tá aqui embaixo, já falei quatro mil vezes, eu achei que esse vídeo ia ficar, tipo, cinco minutos, ficou meia hora, mas é isso, eu amo estar aqui com vocês, eu amo compartilhar minha experiência, minha história, é isso, me fala aí nos comentários se vocês gostaram, o que que você, sei lá, sugere temas, dúvidas, enfim, vamos conversar, e tô te esperando lá, no meu Instagram, e, se você gostou do Planner, o link tá aqui embaixo, pela décima milésima vez, é porque você, tem que ver, cara, ficou muito legal, sério, sabe, tá, 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 tá,